O Doutor Hayden é o Serafim. Ele esteve conosco o tempo todo. Eu sinto muito. Não há motivo pra... Você tem que ver isso. É que ele não está bem. Algo está acontecendo e ninguém aqui sabe o que é de errado com ele. Bom, nós não sabemos ainda. Mas todo mundo está estagiário nas empresas. Mano, todo mundo está estagiário nesse lugar, velho. Olha onde eu te mando o currículo. E aí, Fred? Boa tarde. Esse é o bot. Tenho certeza. Tenho certeza que esse é o bot. Pode banir já, velho. Não existe fola tão rápido assim numa live de canal pequeno. Portador do Ark. O arsenal de reposta... Peraí... O arsenal de respostas da coalizão utilizou o portador do Ark como uma base móvel desde o início da viação da Terra para ir para o inferno. O portador foi projetado pelo Dr. Samuel Hayden em pessoa após sistemas de defesa de todo mundo começarem a falhar. A liderança da resistência eventualmente passou a estar localizada inteiramente a bordo da nave. Enquanto ela viajava pelo globo tentando deter as forças do Reino Sombrio. Embora tenha canhões capazes de bombardeios de longo alcance e possa lançar aeronaves, o principal uso dessa nave era de atuar como uma fonte crucial de informações estratégicas para o Ark. O objetivo da sua missão diz que você vai destruir a esfera vital, não devolvê-la. Sim. Senhor, isso não é o que o Dr. Hayden, o Serafim, pediu para nós, para você. Então, se ele pediu, eu vou... Enfim, eu que resolvo a treta, então é o que eu faço com ela. Peraí, que é isso? Opa! Gas! Aqui eles regeneram. Ok. Aqui deve ter segredo com certeza, né? Deixa eu ver se eu já não... Ah, tá longe ainda. Nossa, eu fui fazer umas missões repetidas para ganhar XP de vento, para ganhar roupa nova. Aí, obviamente, eu liberei todas as runas para fazer rapidinho, para ganhar level. Meu amigo fica muito roubado, cara. Nossa. Nossa! Olha o tamanho do bicho! Sai daqui! Eu não tinha visto essa coisa não! Por favor que eu não esteja no jogo japonês agora! Tá, e aqui? Ahn... Ali não alcança, tá aqui? É, aquilo aí é um pedaço que cobrou! É um pedacinho dele! Que filha da mãe, velho! Tá parado, porra! Ah, sempre você, velho! O cara mais carinho de Doom é esse carinho do machado! Ele acabou um munic... Vixi! Calma aí, acabou um munic... Só um segundo, moço! Calma aí, velho! Vamos lá! Vamos lá! Que merda! Self-crust barred. Self-crust barred. Self-crust barred. Pô, é o mínimo né, velho, uma aula de final de semana é ter uma educação física, porque a aula do vídeo que alguém vai querer dar. Não, tem um segredo ali na frente. Aqui, não tem nada ainda. Vamos para o outro lado. Já não tinha outra agente na geração? Esse era o segredo? Não, tem um codex embaixo. Antes de eu ir nesse codex aqui... Nossa, não tinha visto. Calma aí, tem um cadáver gigante de demônio aqui. Nossa, os visuals desse jogo é uma maravilha. Vamos lá. Vamos aqui, o codex. Vamos dar para ele ir embaixo da água? Livro de Serafins, parte 5. O Serafins descobriu que o aumento nas falhas de Jecate portava o pai, o qual via as torturas e horrores que se espalhavam. Essa é a primeira dimensão que ele criou conscientemente e ainda a amava. No entanto, ele veio a entender que o sussurro da mortalidade que ele concedeu às suas almas longevas levou-os à loucura. E percebeu que a inveja pelos imortais de Urda que contaminau seus corações. A busca por poder de Davote distorceu as paredes entre as dimensões. As crescentes ordens derrotaram muitos representantes de deuses menores que o pai criou. À medida que Davote os absorvia, sua força crescia muito além daquela que o pai havia lhe concedido. O pai ordenou que Samur, sua sfera mais confiável, ajudasse com suas últimas tarefas na dimensão física. O pai confrontaria Davote em Jecate e, após isso, se retiraria do plano físico. Samur então receberia a tarefa de levar a esfera vital do pai para ser guardada com segurança no luminário caso o pai percebesse quaisquer perigos vindos de Jecate. Samur seria chamado para levar sua esfera vital para um lugar onde ninguém poderia encontrá-la. Samur gerou ser obediente, apesar de saber que isso teria um preço alto, pois os makers caçariam e considerariam um herége. Samuel Hayden é chamado de herége, então ele é o Samur, basicamente. Sem segredo até aí. Outro bot aí, gente. Tá foda, hein, velho. Caralho. Tem um segundo de paz nessa vida, né, velho. Mais um aí, ó. Parece que toda vez que eu falo bot, alguém dá foda, ó. Bot. Ah, parou, aparentemente. Foda, viu. Muitos faltam o que fazer na vida, né, velho. Tem como, não. Tem como. 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 Valeu aí Sou muito fã de negócio que explode assim não E aí E aí E aí E aí E aí Putz, mas aqui... Não, não, calma aí. Aqui eu tava voltando tudo, era pra eu voltar tudo? Acho que agora eu vou o portão aqui, né? É verdade. Essa é a chave da entrada da sepultura do pai, que, de acordo com os nossos dados, deve estar no cume de uma montanha logo à frente desse altar. Esta é a origem da dimensão do pai. Oh pai! É tipo cadáver inchado, exato. Aí, tô vendo o que tem aqui do lado, antes de descer lá, né velho? Aparentemente, é excelente palavra. Aparentemente, vários nadas. Vamos ver qual é que é desse desenho bacana que tá aqui no meio, então. Boa tarde, senhores. Estou vendo dois cubos marcados em dois círculos. Provavelmente eu preciso de mais um, pra colocar ali, ó. Agora eu já arranjo mais um, tem uma marca de boas aqui. Teremos boas fights depois, aparentemente. Tô, eu já arranjo mais um, né? Tô, eu já arranjo mais um, né? Tô, eu já arranjo mais um. ai ta jogando o fino do fino em esse aqui é o que eu preciso é só achar o totem que a gente converge o totem ta bloqueado, nunca ter visto antes nossa o cara do machado bufado pelo totem meu amigo, socorro o cara é um flash o cara é um flash caralho ah o cara ta foda morri, morri, morri muito morri nada tem vida aqui mas ele não ta usando ataque usa ataque velho usa ataque velho é hora de apelar então caralho acaba acabou a minha munição cara o cara ta muito rápido velho nossa até acertar explosivo você ta maluco não é jogo esse tutorial não me ajuda em nada quando o cara ta correndo 200 por hora é só ver se não é o que gritar na frente pera ai não não é não é meu amigo vamos não é não é Hum, tem um high ground aqui. Pode acrapalhar um pouco a vida dele. Caramba, porque é muito rápido, velho. Mas você não é mais rápido que a minha câmera lenta. Beleza, ele é mais rápido assim. Aquela caixa que eu preciso levar ali para o meio. Agora como? Imagina quem comprou primeiro essa expansão ao invés de comprar a campanha principal. Já está tendo que lutar com o machado melhorado. E aí, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. O cara é muito, muito rápido esse fogo. Peraí, eu explodi a vida inteira desse novo nível. Ah, meu Deus. Nossa, acabamos isso na 12, velho. Nossa, eu apertei até o capo eslog. Caralho, velho. É isso, macho com o explosivo e ele finaliza com a 12. E aí, meu Deus do céu. E aí, meu Deus do céu. E aí, meu Deus do céu. Ah, meu Deus do céu. E aí, meu Deus do céu, velho. Ah, meu Deus do céu. Pessoalado, lixo... Agora, está tudo igual. Caramba, o gordo é foda, velho. O bagulho é muito foda. Fiquei extremamente triste quando o Zango voltou a sua e eu estava sem clã O que acontece cara, eu mostrei que você não pode ter tudo na vida Onde que é isso? Ah é, onde eu escalei para chegar aqui Vai abrir aqui? Podem me dar uma tare em jogo Espirito! O que que o espírito faz? Pode possuir demônios tornando os mais resistentes Imagina um demônio do machado possuído com o totem de benefício O jogo vai fazer isso, tenho certeza, em algum momento Em algum momento vai ter um demônio de machado com o totem e o espírito fortificando ele Anota ai velho, estou falando Seria desperdício, não colocaria, eu colocaria É realmente ficar muito resistente, o cara está fazendo tudo Vai ter que sair muito claro né Ah não entendi como é que eu mato ele É só assim? Ok Ok Fala que eu não sei o espírito não viu Fala que eu não fiquei muito fã desse espírito ai não Agora a caixa que eu preciso está aqui Ué achei que eu ia levar para outro lugar lá mas aparentemente não Passou nada, tem uma vida secreta na real que passou Não sei onde está A gente teve tempo de olhar aqui direito Mas você não consegue ver Está embaixo? Acho que é boa hein Acho que é boa hein Acho que é boa hein Acho que é boa Acho que é boa Acho que é boa Eu tenho que achar a caixa neste lugar aqui. Estorrei todo capetinha Legal que ninguém me ataca né E aí? Eu não tenho oxigênio, isso tá aí em cima Você sabe onde eu tô amigo? Demônios não sabem nadar, em caso de invasão infernal Pule em piscina as pessoas, fiquem a dica de sobrevivência com o cara do Doom Em caso de invasão demoníaca, pule em uma piscina Ou enche uma banheira, tanto faz Bom balde d'água Olha lá, nem a magia demoníaca passa na água Melhor defesa do mundo Agora passou, esquece A parede vai quebrar atrás Água? Ah pode cair Boa 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 Valeu torrão Você que sempre perguntava, agora estamos na DLC Não sei se você já percebeu, mas estamos na DLC Eu vou subir ali, tem que escalar ali Mas vai escalar ali Preciso de cubo aqui Ué Ué Essa água é só pra gente pegar a vida extra E esse negócio Não dá pra socar Por enquanto Por que? Resolvido Não é Olha o f taller Na hora Mas não é Oハca Ah não, você não icas io ak ik Dano crítico Confronto secreto atrás Parece que começa para o lado né Parece ser uma parede quebrável A minha é a direita Uma grade Não estou vendo essa grade Fica esse negócio aqui Mas acho que é acessado pelo outro lado também Não é por aqui Realmente não parece ser por aqui Então qualquer coisa a gente volta depois Que isso Aparentemente um full heal de armadura Nossa Para chegar naaaada Aaaaaaah É tanta partida que fez Mas eu adorei Nossa Aranha com espírito Nossa Daria para tirar ponto fraco dela Meu amigo Chora mais aranha Agora o espírito sai E... Pulverizado no modo caça fantasmas Beleza Eu sei que isso vai parecer estranho Mas o rosado me pegou por trás São Joes São Joes São Joes São Joes Só queria sair daqui e poder enxergar Será que tem algum lugar que eu posso fazer isso? É uma boa, só que tem muito gás aqui Ah não né velho Caraca velho, bicho é sinistro isso não tá? Que lugar pra você aparecer hein? Que lugar pra você aparecer hein? Caraca mano, eu nem suquei a parada Só deu 10 Aonde é esse negócio que vai durar 2 segundos? Ok, achamos o encontro secreto Só não como é que entro nele ainda Oh! Engola isso ai amiguinha Até como é que eu abro essa bagaça aqui agora? Talvez depois que colocar o cubo aqui vai desbloquear ele Tudo bem engol, você Mais um bot ai gente pra vocês Outro bot Gente Que bagulho chato velho na moral Como banir qualquer usuário Será que tem rosa no nome velho? Não é possível isso? Automático? Calma ai na moral Vai tomar no cu esse bot Do caralho velho Mas tem lá pra fazer da vida Olha isso Um Chatbot Um Um Chatbot Um Chatbot Um Um Dia ruim O que aconteceu mano? Eu acho que não tem como banir automático Eu acho que não tem como banir automático Precisa dar banir palavras só Eu acho que não tem como banir Eu acho que não tem como banir Mas tem como banir Eu acho que não tem como banir Ah, eu copiei tudo. Próximo. Próximo. Falta alguém? Próximo. O primeiro ali. As after you foi. Hello foi. Spy, Wings, beleza. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem? Algo chato esse negócio. O que é o nível que eu morri? Eu até esqueci o que eles estavam me atacando. Bem enxado antes de 100% de educação física, dor de cabeça, dor de dormir e não guardando Mas já é a prova final de educação física? Média? Se não for dá para recuperar ainda Não, 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 não. Ai, realmente foi horrível essa regra, mano. Tudo é invisível nesse mapa? Estou vendo, né, velho? Infelizmente o tirano não era Eita porra Tomei um sugadão dimensional aqui, velho Não, não, não. O bagulho está louco, está louco. O bagulho está louco, está louco. O bagulho está louco, está louco. O bagulho está louco. Acho que só dá para navegar na água para chegar no conjunto secreto ali. O bagulho está louco. O bagulho está louco. O bagulho está louco. O bagulho está louco. O que é isso? O que é isso? Por favor que abra aqui o negócio, aeeeee Lá está um BFG guardada Justamente para isso Acabou aqui né Desbloquear recompensa, guerreiro do charco, quero Que o outro está bem lá para frente Tem% de eu ter vindo aqui já Eu definitivamente vim para cá já O que é que eu não vi? 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 O que eu não vi? O que é que eu vi? O que é que eu vi? Eu não vi? Eu estava ali velho Oxê, não entendi não E aí Tá, era aqui Era aqui, aí, atira ali Por que que eu tinha sido desgurmitado daquela vez lá? Caraca, é diferente Ué É, pelo que falaram é só IP né Mas ainda assim, irritante pra caralho e estregamente idiota Hummm, como é que eu pego aquele segredo ali velho? Acorda esse aqui em cima Rebeu a vacinação de uma hora de 12 anos, ai sim Partiu virar jacaré mano, estamos montando nosso exército de lizardo amanhã aos poucos Todo mundo junto Juntos para salvar os antigos Não consegue né Moisés Aparentemente é por aqui Agarra o negócio do meio e dou um dash para lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vai chegou Nice Sky part 8 mano Serafins fala de um tempo no qual o GKD Regozijou-se em uma era de conquistas de generosidade sem gol no alvorecer da autoridade de Davote A Davote enredeceu seu governo para conseguir ainda mais recursos para as mentes mais brilhantes de GKD Acreditando que seu criador havia rejeitar o GKD O ódio cresceu dentro de Davote GKD sucumbia ainda mais na desigualdade enquanto Davote consumia toda a dimensão na perseguição dos objetivos E o pai selou GKD dos outros planos existenciais com pesar O primordial criado para proteger e guiar o povo de sua dimensão Alimentou uma fúria infinita contra o pai enquanto seu povo cedia a mortalidade Ele se tornou o senhor na escuridão e se atirou infelicidamente contra as paredes de GKD O pai percebeu isso e sabia que ambos teriam que abandonar os planos físicos Antes que seus subalternos hostis despedaçassem a criação Foi então que o pai retornou para GKD agora, já conhecido como o inferno por muitos No topo da pirâmide dos perdidos, do qual o inferno outra hora idolatraria o pai Enquanto os céus se partiam e o inferno tremia Ele arrancou a esfera vital do senhor na escuridão de seu peito Colocou-a na tumba das almas, relutando em obliterar a essência do senhor na escuridão completamente Pois em outros tempos ele havia agradecido Davote Enquanto Samur levou a esfera vital do pai para o luminário E por algum tempo houve um silêncio na criação Mas na criação é um ponto, que eu estou lendo tudo errado Mas agora senhor na escuridão surra mentira sobre o pai e para seus servos Que rezam no inferno, enquanto ele segue enraivecido, preso na tumba das almas Pois mesmo sem uma forma física, Deus ainda pode influenciar as dimensões É, depois que eu tomei a vacina também Eu tomei, minha família tomou Tudo certo, só falta uma segunda dose para mim agora Mas estamos aí no aguardo né velho Ah, então é para lá mesmo? Onde eu estava indo? Não, tem que vir para cá Ah, então é para lá mesmo? Onde eu estava indo? Ah, é para virar um silêncio só falta cadeira né velho E falar todo... Bro, bro, bro... E falar todo... Bro, bro, bro... Aparentemente é só entrar no portal ali mesmo Nada a ser feito, uma região enorme para entrar no portal Tem coisa... Eita... Tem coisa aqui, certeza Tem coisa aqui né Que legal Cadê o top, cadê o top, cadê o top, cadê o top Achei Acabou a festa, caralho Acabou a festa, caralho Vai falar que até agora, comparado com a primeira missão lá, tá muito mais tranquilo Sendo bem sincero, a outra tava foda Outro? Não é possível, eu vou estar respawnando agora É mais um tirano aqui Dois tiranos corrigindo Aaaaah, desgraça What the fuck Pô, eu matei dois tiranos e ainda não acabou Vou cair Puts Puts Porra então né velho, só vai falar que tava fácil Dois tiranos, o cara tancou a BFG no peito Esse cara é foda, patrô Acho que eram aqui Descendo Imediatamente Tem uma runa no modo que você consegue equipar As trapazes que ele tava rejogando Que você consegue usar a serreleta em qualquer bicho É bizarro Aí no Mancubus, que é aquele grandão lá Com a canhão na mão Ele enfia bem pelo estômago Vou botar no estômago dele E ai Foda a BFG Guarda o Teve BFG Pra Os tiranos Que Vai Vindo Ai Toc Toc E Tu Toc É Toc Meu Deus! Não estou vendo nada, não estou vendo nada. O que está acontecendo? Agora vem os dois comédia lá. Primeira coisa, sobreviver. Segunda coisa, quase dentro aí. BFG. Mano, o cara é foda, o cara tem dois tiros de BFG. Vai achando que tirando é pouca bosta. Quase acabou de cara no peito dele. Sai, 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 sai! Saudades do Lâmina Crisol. Saudades, saudades. Eu estou preso. Nossa, um tiro de doze do cara quase matou. Só uma na testa. Tá louco, mano. Tinha um combate mais difícil que esse nessa missão, meu amigo. Eu vou chorar. É... quase que eu dei um tiro pra... outro bagulho sem querer tá lotado de gente aqui em baixo em tá tendo uma festinha aqui e aí Olha a frente que eu estou destruindo o toque Queira da puta, bloqueando meu caminho Nossa, eu não sou de nada de energia 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 Sai porra, você é chato Pega o furril A espada acabaria com isso aqui em 2 segundos Só por isso que ela não está aqui Como assim eu estou morrendo Como assim eu estou morrendo Como assim cara Caramba, eu fiquei preso por alguma coisa Agora eu fui de base Foi não, foi não, foi não Você foi Agora o demonho com o espírito E o tirano está vivo em algum lugar ainda Aliás Tá Matamos o tirano Agora só falta o espírito Esse espírito Agora 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 a gente tem dois tipos de BFG Para usar nele Cadê ele? 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 O bicho sumiu, o cara é foda O cara é foda Mas nem congelar o bicho Congela O espírito O cara é foda Ele quer me pegar Agora Filha da mãe Não consigo mirar nele Explorou Boja! Mas ainda tem outro, né velho? Opa, tem outro, sempre tem outro Meu Deus, onde estou? Hoje eu estou Ai meu Deus Dá licença Massagem no pescoço rapidinho Mano, olha o sniper que esse bicho me deu Através da pedra Meu amigo Então, o demonhão Tá bom Mano, foi, 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 foi Tá bom já, né? Já deu de bicho Com todo respeito aí, mano Mas tá bom, não faz eu voltar tudo de novo não É Nossa velho Quase um troço aqui, mano Se eu voltasse tudo Caraca Joga em dunas, dificuldade alta É super legal, é legal pra caralho mesmo Já salvou, deu ponto salvamento Não tem salvamento, é manual de esse jogo Que isso, velho Que você sirva aos Makers em toda a sua glória. Vou ganhar um escudo? Analises indicam que centenas de guerreiros morreram tentando fazer isso. Apenas conheceu o pai. Achei meio o negócio. Vou deixar mais um. Apesar de me jogar de volta aqui é minha. Acho que a gente tem que ir para o outro lado né. Então tem outro negócio lá atrás com objetivo também. Mas você vai ter que fazer... Nossa, você não vai fazer eu andar até lá de novo né velho. A real nem tem como eu ir por aqui. Mano, você quer caber de um demônio velho. Eu tinha percebido, você quer caber de um demônio gente. Ali é o olho. Tamanho do bicho. Manda um desse para eu brincar. Pô, aqui eu tinha vindo e eu não consegui desbloquear essa runa aqui. É importante desbloquear essa runa. Depois que aparece desbloquear a viagem rápida, eu vejo se eu dou um por lá velho. Não, não. Hum... Bom, é para cá agora né. Desbloquear o outro lado. É... Não, é pra cá então. Não, vamos lá. Tenho pena de quem pegar o demônio fortalecido do meu, porque o demônio fortalecido nada mais é que o demônio que algum jogador morreu e ele aparece mais forte do seu mundo. E eu morri algumas vezes pro demônio com fantasma. Imagina o cara que pegava o demônio com fantasma fortalecido. Tadinho dele. Ei! Ai que susto! O cachorro ta me protegendo! Proteja o cachorro! Eu já escuto esse barulho e fico em choque a gente tocar no machado. E aí Ah Tá Ah Tá Vambora Cachoro, eu vou perder um codex se você não superar Cachoro é foda, não é mesmo? Com licença que eu estou lendo lore Agora é parte 8, que eu já li Ou eu peguei o 7 agora, então era para ir para cá mesmo? Qual que eu peguei agora? Eu peguei o 7 Então o 7 Qualquer suplicante pode cessar o solo sagrado do luminário e começar a evitar a irmão, seja ele mais poderoso do inferno ou mais fraco de urdac Todos podem se aproximar do luminário para receber acesso ao poder da ressurreição corporal Apesar de poucas mentes serem capazes de sobreviver ao processo No luminário, os serafins servem toda a criação e parcialmente É apenas no luminário que a ressurreição pode ocorrer E apenas os serafins podem conceder a uma esfera vital o retorno à sua forma original Utilizando os motores da criação para manipular os grandes poderes que se encontram entre as dimensões Ele é um local seguro e um solo santificado No qual o pai até agora observou todos os que abordaram para ver sua palavra eterna Sim, o lair mata gente O lair mata Acho que os caras estavam batendo enquanto eu estava lendo Super perigoso a leitura Super perigoso a elusir Super perigoso a ele Arrer em cima Super perigoso a ele Bom, cerca de uma esfera Ooooooo Como eu vi isso aqui? Por que não perdi mais nada o cachorro está correndo muito mesmo Tem um confronto secreto, nossa, quer ver o que vem aqui Ta fechado Vou ficar com o demônio voando ali, você é louco, cara ta mó breu aqui, você é fora Ta mó breu ali fora A do cachorro Mano, como que eu ia fazer o confronto lá atrás, ta fechado a parada, velho Tem outro caminho depois, aparentemente por baixo Quero ver como que vem, acho que pela água aqui ó Tem algum ponto que entra pela água, ai você sai aqui e sobe lá Tem que liberar a roupinha né, velho Se for jogador de um policia no roupa eu nem jogo Se for jogador de um policia no roupa eu nem jogo Se for jogador de um policia no roupa eu nem jogo Não, velho, eu não, você não, mano Não dá pra dar um Eu queria ficar de olho no cachorro aqui, velho Eu vi o cara do machado Seu cachorro não é tão legal quanto meu, é um fracassado Eeee, morreu Tô saindo do negocio Nossa, preciso nem saber onde ta o negocio agora, velho Ali Sai da frente, satanass Mudei Você imporceu nada ai ai mano, vem dar o golpe cara Opa, cuidado ai cara Essa parte foi legal, foi legal Foi realmente foda essa parte, gostei O que é pior, escuro, grande ou você não sabe se tem algo no fundo do mar Pelo menos no escuro eu consigo movimentar, no mar é outra história Deberou a viajar rápido, não voltou ainda não Mas acho que vou voltar andando para lá Já que sumiu a nevoa Mas acho que realmente tem que pular na água e aqui não parece que tem onde entrar nela Não, tem que ser uma saída para a esquerda aqui na água Era aqui ó Ai que eu precisava de algum acesso por água para a gente subir por aqui Do qual eu ainda não encontrei Tem uma caixa aqui em cima, como é que a gente pega aquela caixa É então, acho que eu quebrei o jogo de uma forma que ele não queria que eu quebrasse Porque claramente eu consigo escalar aqui né velho Claramente, mas o jogo quer que eu venha por ali ó Olha lá Tá então Tá então Hummm Ué como é que eu cheguei naquela passagem ali velho Ué como é que eu cheguei naquela passagem ali velho Hummm Hummm Fomos lá, não brigando Hummm Cara, eu realmente não sei como é que eu desço ali Assim, eu sei né Mas não sei como é que eu chego aqui nesse caminho que o jogo quer Hummm Não morri nem uma parede quebrável Hummm Hummm Eu acho que realmente tem que ser pela água aqui atrás, pera ai a gente tem que voltar Vamos voltar o caminho todo, tem uma água ali atrás, passo por passo, sai do outro lado Se der para acessar a água ali atrás Tipo, teria que ter alguma coisa aqui Caralho que susto maluco Meu deus mano, eu quase morri de coração agora Eu realmente não achei que ia sair o tentáculo da água Caralho parceiro, eu tenho medo de terror agora Os pontos vermelhos saem tentáculo Caralho parceiro Tá, e daqui Hã? Oxi Estou realmente confuso com o que está acontecendo Melhor eu perdendo vida porque eu não posso ir ali Não vou saber onde eu posso ir, jogo Se eu subir aqui e der dash lá Não chega A árvore tem propriedades mágicas, ela me segura Ah, isso eu vim por aqui, por aqui Que vem pra cá Que vem pra cá Que vem aqui, que vem aqui Tudo isso foi pra pegar armadura O que que isso me ajuda pra pegar o confronto lá atrás Não tem água que dá pra nadar aqui Velho Mas claramente o acesso ali é pela água Tem outro jeito Hum Acho que também se a gente passar nesse portão agora Talvez a gente ache outro acesso a água Porque o portão está aqui e tem água embaixo Vamos ver Já veio por aqui Faltou achar o que? A runa e tem o confronto opcional só A gente está girada de câmera em uma sala me lembra pra isso Mostrando tudo que você tem que fazer pra chegar no lugar Vamos lá Vamos lá Tá, isso foi surpreendentemente fácil Rapaz, nem que não aparece esse cara aqui Caraca um soldadinho de bosta aqui, ó Possuído, o bicho é sinistro, velho Vai cara de novo aí Vai cara de novo aí Eu achei que ia ter acesso a água Nem que tem, mas acho que é um moço que cai ali Ahn Peraí tentáguo, estou procando um caminho pra ir lá pegar meu negócio Naaa, não tem como, velho Falando que o jogo te engana, porque no começo da tela saindo essa parte verde aí é a água que consegue nadar Ali nem foda-se que dá pra cair e nadar Eu vou ir seguindo, quando o jogo liberar fast trial a gente volta Vixe, outro negócio pra ativar aqui Tem tiro de BFG ali na frente, lá vamos lá, mais um confronto vai ser foda Tenho certeza Já tem um desse Tô morrendo na esfera Tô morrendo na esfera Já tem um desespero Não dá pra derrubar Toca stop Vamos lá. Vamos lá. O que está faltando, tem um sepulcro escondido. Até agora eu já contei 4 aranhas. O que? Por que parou? Nossa, imagina se ela possuísse o Archview. Meu amigo. E aí, Nicholas. Boa noite. Não funcionou, viu? Não funcionou. Achei ele. Já escondei o fila da puta. Já vi que chegou ali o carinha do escudo. Vai precisar matar esse cara aqui primeiro. Acho que matou. Não, não matou. Ele está vivo ainda, cara. Onde ele está? Merde para o cara por se esconder. Vai, vai, vai. Boa noite. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não! Aê! Toma se dando crítico na sua cara. O que é isso? Toma, matei até que acabei do cenário, foda-se. Uh, foi de prima em, claro que foi de prima. Caralho, velho. Você tá maluco? Aqui não tinha nenhum tirano dessa vez. Que você sirva aos makers em toda sua glória. Isso completaria o escudo. Estagiário, capitão, óbvio. Faz sentido então, o outro é mais difícil. Agora é boss. Pô, acho que não vou conseguir pegar o negócio então. Teste de Maligog. Atira no olho pra causar dano a tornoá-lo. A tornoá-lo deu um soco no olho pra ele afundar no escudo. Teste de Maligog. Teste de novo tirano. Teste de Maligog. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, tem 57 milhões de lives na Twitch, por que o cara vem na minha e enche o saco desse bot? É por aqui mesmo? Acho que é. Esse barulho tá lá ainda. Tá, qual temos? Nossa, quando o demônio faz uma vida extra ser usada, ele pode ser juntado em um período de tempo para ganhar vida extra de volta. Faz o dobro de danos quando sua saúde estiver com os dentes de 5 mana. Não, vou pegar a esquerda. Se funciona aí, demônio pesado. Vamos reaver. Aí agora o confronto secreto lá que não sei como é que a gente vai chegar nele. Vou colher primeiro e reiniciar depois. Por favor, acaba esse barulho. Eita, o bicho abriu o olho. Obrigado por me tirar do barulho, demônio. Ele me salvou, gente. Depressa, devolva a Estela Vital do Pai. Ele salvará a Arteca dos Demônios. Pelo bem da humanidade, faça isso agora. Não. Tá afinal, Samuel. Caiu. Ops, caiu. Sem mais Samuel Hayden palestrinha? Que senti que está preparado agora para isso. É a esfera vital do Senhor da Escuridão. Ele assumirá forma física se fizer isso. Que aí a gente acaba com ele. Ah, por favor. Deixa... Vamos lutar com o Senhor da Escuridão. Isso é legal. Vou levar essa bola pra casa aqui, viu? Dá de presente meu filho. É, eu falei. Confronto é secreto dele. Foda. É, eu falei. É, eu falei.